Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar no Salmo 101, verso 1, o nosso louvor deve exaltar a justiça e a lealdade de Deus. O verso 2 diz, seguirei o caminho da integridade. Esse também deve ser o nosso objetivo, todos os dias caminhar por essa trilha, a trilha da integridade. Verso 2 ainda, quem é íntegro no lar é íntegro em qualquer lugar. Geralmente é no lar que nós somos transparentes, que nos revelamos de verdade como somos. E ali nossa integridade deve aparecer, que nossos filhos, nosso cônjuge possam ver em nós realmente cristãos íntegros, pessoas verdadeiramente íntegras. E isso só é possível quando estamos em companhia do nosso Deus, quando vivemos com aquele que é íntegro. E ele então coloca, transfere para nós as suas qualidades, que nós possamos ser no lar aquilo que muitas vezes aparentamos ser fora do lar. Integridade. Verso 3, não basta odiar o mal, temos que repudiá-lo. 4, não devemos nos envolver com o mal, pois seremos transformados pela contemplação. Essa é uma lei da vida. Quanto mais tempo passamos com alguém ou com algo, mais semelhante seremos a esse alguém ou a esse algo. Portanto, contemplemos mais o nosso Deus, passemos mais tempo com a Bíblia, com a oração, com as coisas de Deus, porque assim gradualmente seremos transformados à semelhança do nosso Deus. Verso 5, a melhor maneira de calar o difamador é não lhe dar ouvidos. Sabe como se faz? Quando alguém vier com fofocas ou difamação, você pode perguntar, isso é verdade? Vamos então falar com a pessoa. E geralmente a fofoca termina aí. Verso 6, devemos nos cercar de pessoas íntegras. Afinal, como diz o ditado popular, diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Portanto, ande com Deus, ande com pessoas íntegras, boas pessoas, e assim você também com o tempo vai assimilando essas qualidades e poderá também contribuir para que outras pessoas, ao contemplá-lo, possam ver Jesus e também se assemelhar a ele. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Vamos lá.